Passei mais da metade da minha vida sonhando o meu sonho, criando a minha meta, lutando pelo meu espaço, batalhando pelo meu ideal. Mas aí você apareceu, e o que era só meu virou nosso. Música Você me faz a melhor pessoa que eu poderia ser. Eu quero viver, aprender e amar o resto da minha vida com você. É muito difícil falar sobre a profundidade do meu amor por você. Qualquer palavra dita parece que é boa. Música Bom, Tatiana, não sou muito madura, ainda tenho meus medos, mas junto de você sei que posso ser bem mais. O que eu poderia dizer além disso? Além do fato de que eu irei lutar por você todos os dias. Ou que os nossos filhos serão como pequenos super-heróis com capinhas, correndo pela casa com a pipoca e o mino. Palavras não expressam isso, então vamos viver, meu amor. Te amo. Música 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 A verdade é, não há nada como amigos antigos Porque você não pode fazer amigos antigos Agora eu tenho alguns bons amigos Nessa nova jornada, que haja, Senhor, um caminho de excelência E que promessas, vitórias, bênçãos Esses votos que eles fizeram diante do Senhor E dessas testemunhas Que o Senhor possa, Senhor, a cada dia Sustentar e ampará-los nessa jornada Never been before I will always be I will always be Júlia e enormi Ah! I will always be Unha! Suscríbete I will always be Unha! Always be yours I will always be yours